Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto Edo Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu quero trazer com vocês, vídeo novo aí, vídeo super legal Hoje aí como vocês viram pelo título, a gente vai tá fazendo uma coisa bem da hora aí no MCP Cara, aqui é um tutorialzinho que eu vi aí, eu achei bacana pra trazer pra vocês Que no caso já tá adicionando um botão aí que vai tá ajudando É uma coisa que eu acho muito, muito útil mesmo Porque às vezes no MCP você quer tirar print de alguma coisa né E você quer tirar aquela fotona lá né cara, mostrando aí a sua skin e tudo mais né E você tem que ir lá em configurações pra tá alterando um processo que, querendo ou não cara É meio enjoativo, meio chato Então hoje a gente vai tá criando aqui uma configuração cara, que é super simples Então eu queria pedir pra vocês, pra te deixar um like se vocês gostarem cara E se quiserem mais vídeos assim, só comentar aí, beleza? Bom, então bora lá Você vai tá precisando instalar um aplicativo aí no seu celular Que se chama ORZX Keyboard, beleza? Ele vai tá aí pra vocês baixarem na descrição Você vai instalar ele, beleza? Vou instalar aqui, eu acho que... Vou ter que dar um corte porque tá gravando né E meus aplicativos não instalam quando o meu amigo Azee Screen Record está gravando né Então eu já volto aí Beleza galera, instalei aí o nosso Keyboard né cara Que pra você que não sabe, esse aplicativo aqui é um teclado aqui E é com ele que você vai conseguir tá fazendo aquele botão, beleza? Então depois que você instalou, você vai clicar em cima dele E vai abrir essa telinha, beleza? Não fiquem confusos cara, eu também, primeira vez que eu vi isso aqui Eu fiquei, caraca mano, como é que eu vou mexer nisso aqui? Mas é super simples, ok? Primeiramente você vai fazer o que? Você vai vir aqui nesse primeiro botão né Que é Step 1 Vai clicar em cima dele Aqui no caso é pra você tá dando permissão aí Pra você tá dando permissão É, pra você tá no caso trocando o seu teclado aí Por esse aqui, beleza? Então você vai clicar aqui em Padrão Vai vir aqui, escolher teclados E vai habilitar o ORZX, beleza? Depois que você fez isso aqui Você vai tá voltando Vai clicar aqui em Step 2 E vai clicar lá na opção de baixo ORGX, beleza? Se você quiser ver cara Como é que os botões vão ficar Você já pode tá observando por aqui ó Vai ficar desse jeito bagunçadão, ok? Não é isso que a gente quer Então no caso a gente vai tá voltando Deixa eu voltar mais uma vez Pronto E eu vou mexer agora em outra opção, beleza? Você vai vir aqui então em Settings Vai vir um pouquinho para baixo cara E aqui ó, onde tá escrito Show Warning Você vai tá desabilitando esta função E vai tá colocando a de cima, beleza? Que se chama Sweep Left Right Action, beleza? Meu inglês tá ótimo cara Bom, depois que você fez isso aqui Você não precisa mexer em mais nada, beleza? Só se certifiquem Que um pouquinho mais para cima A gente vai ter uma opção chamada Olha, aqui ó Use Hotkey, beleza? Ela aqui é pra no caso Esse botão Se você não quiser que ele fique na tela Toda vez né cara Acho que é uma coisa que também Às vezes pode ser enjoativa Aí você só pressiona o botão de volume, beleza? E vai tá aparecendo esse tecladão todo, beleza? Bom, falei muito beleza E não é isso que a gente quer no caso Para ficar aquele monte de botão né Então você vai vir aqui Primeiramente em Usage Mode E vai colocar Show Cart Ok? Isso aqui é pra no caso Tá aparecendo lá no teclado Ok? Mostrar o teclado Bom, então você vai vir depois Aqui na Custom e Test E agora a gente vai tá Excluindo alguns botões aí, ok? Então, vai de você cara Se você quiser colocar outro botão específico Para fazer essa ação Você coloca Mas eu vou tá usando ali Um só Que no caso É o F5 né Então você pode tá Excluindo todos esses outros botões É só você clicar em cima deles E clicar em Remove, beleza? Bom, e você clica bem no meio deles Senão alguns vai dar um probleminha aí Você tem que ficar clicando toda hora E é isso aí, ok? Beleza, vou excluir o Q também Vocês podem tá usando esses botões aqui Se tiver mais alguma função do Minecraft lá, cara Porque tem aquela Opçãozinha do teclado lá Como já tá configurado Padrão né Pra o F5 tá alterando a visão Então se vocês quiserem outras opções É só vocês estarem criando um botão, beleza? E agora a parte bem importante Você vai vir aqui No caso eu vou tá diminuindo um pouco o tamanho Vou deixar ele assim ó Pronto Você pode tá movimentando ele aqui Pra você deixar do lado O que você quiser Eu vou deixar ele aqui em cima, cara Porque faz mais sentido Não sei Mas agora é o seguinte Aqui a gente tem a entrada né Que se chama Gamepad 2 E tem a saída Na saída Na saída você vai tá colocando Então pra tá a saída Identificando como F5 né, cara E eu acho que eu já passei Deixa eu ver Não, não passei não Ou passei Peraí galera Ulé Aqui ó F5 Pronto Depois que eu fiz isso aqui, cara Tá super tranquilo Eu posso tá voltando E pra vocês verem É só a gente pressionar a tecla do botão de volume E olha só Apareceu todo esse tecladão Mas é só você clicar Aqui então né, cara No... Deixa eu sair de novo Pra ver se dá pra mostrar pra vocês É, no caso já tá automaticamente aqui Então não preciso fazer mais nada, beleza? Bom, e pra você fazer esse botão sumir Você aperta a tecla do volume de novo, beleza? Isso aqui é super legal mesmo Eu acho que é bem da hora de você tá fazendo E acabou o nosso processo Se você quiser Você pode tá fazendo o que, cara? Você pode vir aqui em Settings E Save Profile, beleza? Você pode colocar aqui alguma coisa Você pode tá modificando Você pode tá criando vários teclados, né cara? Então vai de você aí, ok? Deixa eu clicar aqui Você pode, às vezes, tá alterando o teclado Se você quiser colocar algum nome, beleza? No meu caso aqui eu vou colocar só Config... Não, deixa eu ver Ah não, é Config... É... MCP E é isso aí, beleza? Pronto, dá um OK Aí você pode tá vindo aqui de novo É... Vou ler, peraí Aí você pode tá habilitando o teclado de novo Como é que você faz mesmo? Você vai clicar aqui em cima, né? E vai colocar ORGX, beleza? Tranquilo, cara Sem problema nenhum E isso aqui você pode criar várias outras, né? É só você estar escolhendo aí Pronto, depois que você fez isso aqui Agora você vai lá pro seu Minecraft, beleza? Então, bora lá Voltei aqui, galera Aí no caso O que que aconteceu, beleza? Eu tive que instalar outra versão Do Minecraft, cara Porque aquela lá tá com aquele bug E o bug não foi resolvido, beleza? Então, no caso Eu instalei a última versão aí Que se você quiser baixar Pode baixar, tá no canal, beleza? Sem verificação de licença Já fazendo aquele merchandise Mas no caso, então Tá tudo certo, beleza? Estrutural funciona Eu acho que A partir das versões que tem As configurações no MCPE Pra você tá Configurando os botões Então vai funcionar aí A partir dessas versões, ok? E como foi pra vocês Pra vocês estarem ativando Aquele botãozinho Ele não tá aqui na tela É só vocês pressionarem O botão de volume Especificamente O que aumenta o volume, ok? Então você vai clicar em cima dele Ou é o que aumenta Ou é o que diminui Eu não sei Não, é o que aumenta mesmo Isso E ele apareceu aqui embaixo, beleza? E se eu clicar em cima dele Dá uma liga Daora, cara Isso aqui é muito legal mesmo Demorou bastante aqui Pra mim gravar, cara Mas no caso É uma coisa super legal mesmo E você Pra você tá desabilitando, né? É só você tá apertando Aí de novo em cima dele, ok? Ou se você quiser Você pode deixar aí na tela, né, cara? Não tem tanto problema mesmo Só tem um bugzinho Que eu não sei se vocês vão notar Que no caso Se você quiser apertar Pra ir pra... Ah, apesar que agora foi Ou não É Só que tem algumas horas Que o botão de ir pra trás Não funciona, beleza? Mas é só ele mesmo Não é que não funciona É porque como Esse botão aqui Tecnicamente ele tá sobreposto Em cima do... Do... De andar, né? Então vai ter algumas horas Que ele não vai tá Funcionando Mas acho que isso aqui Não interrompe nada Na jogabilidade, cara Porque O ideal do Minecraft É sempre você avançar, né, cara? Nunca recuar Gostar desse ditado, né, cara? Muito bom mesmo Palavras Inspiradoras Mas no caso Espero que vocês tenham gostado Cara Se vocês querem mais tutoriais assim Deixa o seu like E é isso aí, beleza, galera? Então Se inscreve no canal Se você gostou E é nóis Falou Tchau 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 Tchau